Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Em sessão extraordinária, a Câmara aprova projeto de auxílio às famílias atingidas pela enchente no município. Porto Alegre terá censo das religiões de matriz africana e ainda músico King Jim recebe homenagem do Legislativo da capital. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Câmara da Capital aprovou em sessão extraordinária projeto de lei do Executivo que prevê medidas de auxílio às famílias atingidas pelas chuvas na capital gaúcha. A proposta foi entregue no Legislativo pelo prefeito Sebastião Melo na manhã desta quinta-feira. No final da tarde, o texto teve votação favorável de forma unânime. O presidente da Câmara, a vereadora Milton Sosmeier do PTB, destacou a celeridade do Parlamento na apreciação da proposta que institui o Programa de Recuperação Emergencial e Auxílio Humanitário. E após a aprovação, a matéria já foi sancionada pelo prefeito Sebastião Melo. O ato ocorreu na manhã desta sexta-feira. Conforme o chefe do Executivo Municipal, que veio entregar pessoalmente o projeto aos vereadores na quinta-feira pela manhã, o objetivo é minimizar os danos à população afetada por situações de emergência ou calamidade pública na capital. Segundo o prefeito, serão destinados 20 milhões de reais para as famílias atingidas pela cheia do Guaíba. Nós estamos trazendo aqui medidas humanitárias nesse momento que a cidade vive. São cinco medidas. Nós estamos pedindo um aluguel solidário, que é aquela pessoa que não pode voltar para casa e eu não tenho tempo de tramitar processo, eu tenho que liberar o recurso. Então essa é a primeira medida. Segundo, nós estamos criando dois cartões para poder devolver uma indignidade a essas pessoas que vão para algum lugar, que é comprar uma geladeira, um sofá, uma mesa, um prato. E o segundo tem um pequeno comércio que também ele perdeu tudo, não tem mais nada, ele não tem como reconstituir. Então esses cartões são no limite de até 3 mil reais. depois nós temos lá vários galpões de reciclagem que foram totalmente detonados pelas engentes. E lá tem cooperativas de pessoas que trabalham, que tiram mil reais, novecentos reais e que eles não têm outra renda. Então eu estou pedindo até 60 mil reais para que eu possa, em regime de urgência, determinar a reconstrução desses galpões de reciclagem. E também nós queremos comprar casas pré-fabricadas, porque se eu não consigo alugar o social, se não tem um parente para ir, para você fazer uma casa normal, você vai demorar muito tempo. A matéria foi aprovada por unanimidade entre os parlamentares durante uma sessão extraordinária virtual convocada pelo presidente do Legislativo para a tarde desta quinta-feira. Conforme o vereador Hamilton Sosmeyer, do PTB, que recebeu o projeto das mãos do prefeito, o momento é de união e esforços para auxiliar as famílias que mais necessitam. É um momento que não é ideológico, é um momento da necessidade, um momento que não se discute partido, não se discute ideologia, se discute a necessidade. E a necessidade é urgente. O prefeito Sebastião Mello acrescentou que o Executivo também vai buscar recursos com os governos estadual e federal. Estou tirando onde não podia tirar, mas a população vai entender que as dores dessas pessoas são maiores que a delas. Talvez fique um pouco a cidade mais esburacada, menos poda de árvore, talvez isso aconteça. Mas todo mundo tem que entender nesse momento que elas têm que ser socorridas. A Câmara também aprovou nesta semana o projeto de lei da Prefeitura que estabelece gratificação diferenciada aos servidores do DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre. Conforme a proposta, o projeto estabelece que o valor da gratificação será de até 80% do vencimento básico inicial para os cargos de nível superior, podendo chegar até 88% para os cargos de outros padrões. Para o líder do governo na Câmara Municipal, a ideia é valorizar os servidores. A medida vai ter reflexo em todo o quadro do DEMAI, inclusive os cargos em comissão. Tem muitos funcionários exercendo várias funções e esse projeto incentiva, principalmente aqueles que estão em condições de se aposentar, com essa gratificação incentiva para que eles permaneçam no DEMAI. É uma instituição importante, os funcionários são importantes, trabalham muito, eles estão demonstrando agora nessas enchentes que eles estão firmes no trabalho, independente de horário, muitas vezes debaixo de chuva. Então, a valorização dos funcionários do DEMAI foi importante e, por isso, a votação por unanimidade da Câmara de Vereadores para incentivar a quem trabalha com muita dedicação. O projeto foi aprovado de forma simbólica pelos parlamentares. Conforme consta no projeto de lei, a repercussão financeira da gratificação será de mais de R$ 1 milhão por mês para o governo. O Legislativo ainda aprovou o projeto que institui o Prêmio de Música Bebeto Alves. A matéria é de autoria do vereador Aldacir Olibone do Partido dos Trabalhadores. A proposta estabelece que a distinção será concedida por deliberação do plenário da Câmara. Cada vereador poderá propor um prêmio por legislatura. A maioria dos parlamentares ainda votou favorável a mais duas propostas do Legislativo. As matérias são de autoria do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade. A primeira matéria cria o Censo de Inclusão das Religiões de Matriz Africana. Conforme o vereador Cláudio Janta, o objetivo do projeto é reunir informações mais pontuais para definir com maior precisão as políticas públicas adotadas pelo município. O censo que nós tivemos do IBGE é de cada 100 pessoas ouvia uma completamente. Então, não entrava na questão de religiosidade, se tinha algum autista dentro da casa, pessoas com deficiência. Era um censo prático, um censo completo de cada 100 pessoas uma preenchia o questionário. E nós precisamos ter políticas públicas para as casas, para os tempos de matriz africana. E nós precisamos saber quantos são e quais essa política pública. Para o autor da proposta, o censo irá identificar e mapear o perfil socioeconômico das pessoas que praticam as religiões de matriz africana. Ainda na sessão da última quarta-feira, o plenário aprovou uma outra matéria, também encaminhada pelo vereador Cláudio Janta. O projeto determina a criação do programa de inclusão alimentar. A proposta estabelece um auxílio financeiro para crianças e adolescentes de baixa renda que possuam alergias ou intolerâncias alimentares. Já tem um programa nacional de segurança alimentar. O que nós queremos é que isso chegue nas escolas, isso chegue nos hospitais, nas UPAs, que a pessoa que é alérgica possa ter acesso a esse alimento, quem tem alergia à proteína do leite, ao glúten. Então, é um projeto importante que nós possamos levar para dentro das áreas públicas que fornecem a alimentação, uma alimentação adequada para quem tem alergia. Os recursos serão destinados às pessoas com renda mensal de no máximo 700 reais ou familiar de até 4.200 reais. Para ter acesso ao programa, a família deve apresentar um atestado médico comprovando as alergias ou as intolerâncias. A faixa etária dos beneficiários será entre 0 e 18 anos de idade. Nesta quinta-feira, a Câmara prestou homenagem aos 35 anos da Associação Sul-Rio-Grandense de Engenharia e Segurança do Trabalho. A distinção foi proposta pelo vereador Ayrto Ferronato do PSB. A íntegra da sessão, Solene, pode ser conferida no YouTube da TV Câmara. E uma outra homenagem emprestada pelo Legislativo nesta quinta-feira foi ao músico King Jim. O artista recebeu a comenda Porto do Sol, a mais alta honraria concedida pela Câmara de Porto Alegre. Um dos precursores do rock nos anos 1980, King Jim integrou a banda Garotos da rua, como saxofonista e vocalista do grupo. King Jim também participou da banda Los Três Plantados, após passar por transplante de fígado. Para ele, o prêmio da Câmara representa um apoio à causa. É uma maneira também de a gente conseguir chegar na população da cidade, principalmente através da Câmara Municipal, que está imbuída junto com a gente nessa causa, nessa campanha permanente pela doação de órgãos. Então, como a gente estava falando, nós estamos de passagem por aqui, por esse mundo. Mas a gente tem que deixar um legado, temos que deixar algo para que os outros também continuem carregando isso. Essa ideia de evoluir a situação do transplante, da doação de órgãos no país, é muito importante. Esta homenagem, Porto do Sol, é um pouco de gratidão que a gente dá a essas pessoas que também, junto com muitas entidades, muitos cidadãos e cidadãs, que estão lutando por esta causa e todo santo dia, vamos dizer assim, se colocam à disposição como voluntário para poder viabilizar a continuidade da vida de tantos, os que ainda aguardam na fila. Então, é um coroamento dessa atividade, numa semana doação de órgãos, ontem foi o dia nacional doação e hoje homenageando o Kim Jin, um homem que tem uma expressão enorme na área da cultura da nossa querida Porto Alegre. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá. E aí